Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago uma decupagem num pote e esse pote vai servir aí pra gente colocar café. Espero que você goste da ideia de hoje, se gostar já deixa aí seu joinha pra ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho pra receber as notificações. Agora vamos ao passo a passo de hoje. Então aqui eu tô utilizando esse pote de vidro, na verdade isso daqui é uma encomenda, só que aqui no caso a pessoa ela me deu o pote pra eu fazer esse trabalho. Esse pote ele já veio aqui com o trabalho de biscuit, então eu tirei aqui o que tava grudado no vidro, limpei e a tampa eu vou deixar do jeito que veio mesmo. Eu vou trabalhar aqui com esse guardanapo de café, mas aí você pode adquirir, você pode comprar o guardanapo que você achar aí com o tema de café ou de chá. Vou começar passando então o primer, esse primer ele é da Glitter. Eu vou passar aqui primeiro então com um pincel pincel macio, depois eu venho com um rolinho pra tirar as marcas do pincel. Aqui na tampa também eu vou passar por cima desse trabalho de biscuit, porque depois eu vou pintar essa tampa com uma outra cor. Eu vou fazer esse processo, vou deixar secar e passar mais uma de mão no pote e na tampa. Aqui então o pote já tá seco, eu passei duas de mão. Agora eu vou passar, vou utilizar aqui essa tinta da cor mineral. Eu vou dar aqui então o pote final. umas duas de mão, vou deixar secar ou então você pode acelerar com o secador. Aqui pra tampa eu vou utilizar uma cor marrom. Aí eu faço a mesma coisa com um pincel macio e depois eu passo um rolinho pra tirar a marca do pincel. Agora aqui minha tampa já está seca e eu vou fazer um trabalho nela utilizando esse linho vermelho, é um vermelho escarlate, depois vou deixar o nome da tinta aí direitinho na lista do material. Vou utilizar um pedaço dessa buchinha, é aquela buchinha bem crespa. Eu pego então aqui um pouquinho da tinta, tiro o excesso e vou dando aqui umas batidas aqui pra dar um efeito de enferrujado. Agora então vamos pro trabalho com o guardanapo, eu recorto aqui em volta o do guardanapo com a mão mesmo. E pra fazer a decupagem como sempre eu utilizo a termolina leitosa, mas você pode utilizar uma cola pra decupagem da sua preferência. Tirar aqui as películas, as duas películas que vem no guardanapo. Não pode esquecer de fazer essa parte. Pra quem tá iniciando aí no artesanato, ele vem assim com duas películas ainda de papel, então a gente tem que retirar os dois e ficar só com a parte do desenho. Aí eu vou posicionar e venho então com a termolina fazendo a decupagem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu venho novamente com a termolina e com o pincel macio e vou passando sobre o guardanapo. Tchau, tchau. Então eu vou utilizar esse estenso para completar aqui nesse espaço do pote. Ele é um estenso que imita carimbo de cartas de correio. Aí eu venho com o pincel pituar e uma tinta marrom, tiro bem o excesso da tinta aqui e vou, então, batendo esse estenso para tirar alguns carimbos aqui. E ficou assim, gente. Dos dois lados aqui, nos vãos. Agora eu vou utilizar essa tinta vermelha. Depois eu deixo o nome dela aí, é um vermelho escarlate. O pincel pituar, vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou tirar bem o excesso e vou começar a fazer um sombreado aqui para combinar aqui com esse vermelho aqui do guardanapo. Agora eu venho com esse terra queimada. Pego o meu pincel chanfrado, tiro um pouquinho aqui da tinta com o pincel molhado, tiro bem o excesso da tinta e vou fazer um sombreado aqui no gargalo do pote. E agora eu venho com o pincel pituar. Vou usar o mesmo terra queimada e vou reforçar aqui esse sombreado em volta do guardanapo. Vou fazer esse trabalho aqui embaixo também. Então aqui eu vou utilizar o verniz vitral. Tem muita gente que não gosta de trabalhar com o verniz vitral porque tem que ir de limpo, de luente ou de thinner. Pode então trabalhar com alguma laca incolor. Mas aqui no meu caso eu preferi utilizar o verniz vitral e principalmente aqui para proteger essa tampa. Então aqui eu tenho um pouco do thinner, que é para depois eu limpar o pincel e amolecer aqui o pincel se precisar. Eu coloco o verniz vitral num pote plástico ou num pratinho. Nunca coloca num isopor, senão ele vai derreter o isopor. Pego o pincel, umideço aqui no thinner, pego um pouquinho do verniz vitral e passo aqui em todo o pote. Aí a pessoa vai poder utilizar esse pote normalmente. Pode lavar com cuidado, é claro, mas pode lavar. E eu acho que protege mais ainda, principalmente aqui na tampa. Então aqui o pote já tá seco. Eu passei aqui embaixo também, que eu não vou colocar nenhuma proteção, porque se for um pote para a pessoa poder usar e lavar, então é melhor não colocar nenhuma proteção aqui embaixo. Aqui a tampa já tá seca também, ela ficou assim com esse brilho. E para dar um acabamento eu vou utilizar esse cordão de algodão. Ele é branco e vermelho. Eu acho que combina aqui com o pote, mas também isso é opcional. Então tá aí, gente. O pote, esse pote foi reformado, né? Repaginado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí seu joinha. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, para que mais pessoas possam ver também. Beijo e até a próxima! Tchau!